Vai começar! É hora da batalha! Xuxa Meneghel dublando no Domingão! Xuxa Meneghel dublando no Domingão! Lembro o beijo, e pra lá te pôr! Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade! Vou de táxi, tô com saudade de... Vou de táxi, tô com saudade de... Tô com saudade de... Vou de táxi... Tô com saudade de... Tô com saudade de... Meu Deus do céu! Xuxa Meneghel dublando no Domingão! Que momento, meu Deus! O que foi isso? Olha isso! Essa não é a sua não! Essa não é a sua não! Cuidado com a Xuxa! É hora da batalha! Senhoras e senhores, para o primeiro round! Angélica dublando no Domingão! Meu Deus! Aplausos! 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 Tudo o que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Que esteja o meu destino, onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer Todos somos um Isso que não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz casar Lua de cristal que me faz sonhar Levante minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal nova de paixão E eu quero saber o que foi Juliana Silveira, Michele Machado, Mariana Nogueira, Marcela Bordalas, Angeli Ketti de Paquitas Maravilhosa Eu vou bebejar a Xuxa, hein, gente Eu vou bebejar a Xuxa Assim, que nem eu tô agora Aplausos Aplausos Aplausos